Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 30 de outubro, sábado. Olha, eu comecei na comunicação, no rádio, em 1993. Já, o que, 28 anos, né? Tem uns dois diazinhos. Eu me lembro que, no início, quando a gente ia no quartel pegar as informações do plantão policial, às vezes o PM dizia assim, rapaz, o negócio foi agonhado, teve um assalto, o cara pegou a arma e tal. Era coisa de outro mundo, um assalto em 24 horas. O tempo foi passando, a gente passou a ouvir o seguinte, como foi o plantão? Não, foi tranquilo, teve dois assaltos, a gente passou a se acostumar com o problema. Nós acompanhamos também entidades, Holtry, Lyons, comerciantes, fazendo reunião para falar de combate à violência. Mas, ninguém, nem governo, nem instituição, nem coisa nenhuma, a não ser algumas igrejas, é a preocupação de bater na origem do problema, que são os usuários de droga, os dependentes químicos. Aqueles que a gente menospreza, alguns chamam de noiada, porque é o seguinte, os assaltos só acontecem porque o assaltante quer pagar a droga. E quem mantém o tráfico é o cara que fuma o baseadozinho dele. Vamos comparar aqui com a bebida. Quem mantém a indústria de cerveja é o cara que toma a cervejinha dele na esquina. Porque se todos os bares fecharem, ele vai lá e compra na fábrica. Dá um jeito. Agora, se todo mundo parar de beber, vai a falência. Então, quem mantém é o usuário. E o que foi que aconteceu ao longo dos tempos? O usuário passou a ter um tratamento diferenciado perante a lei. Eu não vou dizer se é certo ou se é errado, mas eu vou dizer que foi mal interpretado. Por exemplo, para o traficante, que é claro que tem que ser mais grave a pena. Acontece que a pena X, para o usuário, uma más branda. O que foi que aconteceu em consequência disso? O cara usava, quando a polícia abordava, ele dizia, peraí, meu irmão, eu sou o usuário. Como que ele diz assim, não entra comigo não, que eu estou dentro do meu direito. Só que é esse usuário que está mantendo. Entendeu? Eu estou falando isso porque as coisas acontecem. Os usuários aumentando o número cada vez mais. Entendeu? As leis cada vez mais frouxas. O cara vai duas, três vezes a polêmica levando a mesma pessoa. Tem uma matéria do comandante geral falando sobre isso. Entendeu? E nem o Estado faz instituição para... Para um dependente químico que quer se recuperar. As que existem é de particular. Entendeu? E se quer incentivo, rapaz, para a juventude é difícil a gente ver. Entendeu? Para... Existe aí a sornada do esporte, mas deveria ser mais efetiva. Então, só para encerrar aqui. É um assunto que a gente fica tão injuriado que até se perde nas palavras. Quem financia, quem financia a criminalidade é o cara que está roubando para comprar droga e as leis que são frouxas e facilitam a soltura dessas pessoas. E isso tudo acontecendo e a turma aí fazendo suas folias, né? O foguetório ontem não dá bebê e tal. Eu estou dizendo isso é porque a tendência é piorar. Enquanto a gente estiver batendo na porta errada, enquanto a gente estiver usando a estratégia errada, a tendência é piorar. E eu não sei se essa piora é propositada ou é por falta de conhecimento. Eu quero que seja por falta... Seja de propósito. Conhecimento essa turma tem. Conhecimento essa turma tem. Essa turma jovem que está por aí perdendo a vida e que está por aí tirando a vida de outras pessoas, tirando o sossego, é só por um motivo. Pela tal da droga. Então não adianta querer... Cobra da polícia, cobra não sei o quê. Estamos cobrando na porta errada. Muito lamentável, mas isso é real. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J. 124 horas com você.